Eu queria ensinar essa técnica para vocês que eu via muito quando eu era criança e que agora eu nunca mais ouvi falar e que é tão bonito que a gente gostava de ficar vendo minha avó fazer e a hora que a gente ela terminava a gente ia fazer também para ver se conseguia e como que ficava né você pode fazer assim com o yokan com ovo cozido aí isso aqui olha é uma linha normal tá aqui de linha e esse aqui é o yokan é um doce é doce de feijão açuque com geléia gelatina né gelatina então olha você vem é a gelatina HH é gelatina igual só que de algas né então aí olha você está dando para vocês verem você vem aqui olha com a linha você só vai fazendo isso ó para baixo para cima para baixo para cima e vai dando a volta na espessura que você quer que saia a fatia do teu doce olha e deixa bem aqui tá difícil aqui olha você vai fazendo isso bem bizarro bem bizarro bem bizarro bem bizarro olha aí ó eu falo que é é a enrolou meu dedo aqui é a magia olha aqui ó gente olha Deu? Deu pra ver direitinho? Né? Olha Que bonitinho que fica Deixa eu tirar aqui É, eu vou fazer mais um Pra vocês terem uma ideia Força a linha A linha vai cortando, né? Daí você vem fazendo isso Ó Você vai fazendo um zigue-zague com a linha E ela vai cortando Olha Que lindo Deu pra ver direitinho agora? Olha Deu pra focar bem? Tá? Tá, eu vou fazer mais uma vez Vou fazer mais uma vez Olha Olha Viu? Deu pra ver? Tá Aí eu vou trocar a linha E vou fazer com o ovo cozido também Olha aqui pessoal Então Uma palinha aqui Olha Então isso aqui pra você decorar um prato Fazer um prato bem bonito Olha que lindo Isso daqui é uma coisa assim Uma técnica que minha avó Minha batiã fazia, né? E Que eu nunca mais Que eu nunca mais vi ninguém fazendo esse tipo de coisa Ui Tem tanta mosquinha aqui Olha que bonito que fica Eu acho muito bonito Aí eu Outro dia eu tava lembrando A hora que eu vi esse Eu falei Ah, eu vou fazer pra Mostrar pro pessoal Que é uma coisa muito bonita E que a gente não vê mais Olha Que coisa mais linda Muito bonito, né? Muito interessante Tão simples Aí agora eu vou mostrar também Com o ovo cozido Deixa eu ver aqui pessoal Olha A linha, tá? De costura Aí eu vou mostrar a técnica De cortar o ovo É a mesma de cortar o yucan Olha Que vai Fazendo o visual Com a linha Com a linha esticada, né? Olha E aí 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 eu vou fazer mais um, vou cortar mais um para vocês verem, porque para decorar um prato assim, olha, eu fiz outro dia, eu coloquei ele só picão, vocês vão ver aí no vídeo, é, fica muito bonito. Vamos lá, pessoal, então eu vou cortar mais um aqui para mostrar para vocês. É, não é difícil, é fácil, e da maneira que ficar, fica bonito, eu acho. Olha, eu escolhi uma quebradinha aqui, mas olha. Ele fica bem bonitinho para você decorar um prato, porque aqui não ficou bom, porque eu tive que ficar virando para mostrar para vocês o jeito que é feito, né? E, mas aí você deixa a linha bem esticada, e você só vai fazendo isso, tá? Então, não é difícil, e fica muito bonito. Olha, que bonito que fica. Então, aqui, pessoal, acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, olha, como que fica, né, o ovo cozido. Então, isso aqui, olha, é para você colocar numa salada, para ganhar uma decoração, olha que bonito que fica. Olha, fica diferente, olha. Né? Olha. Bem bonito. Então, era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Olha. Eu fiz no salpicão, aí quem segue aí, quem viu a receita do salpicão, eu fiz a decoração assim, com ovo cozido, cortado, assim. Olha, que bonito que fica. Então, é uma coisa diferente. E tudo que for, assim, durinho e que dá para cortar, dá para fazer assim. Com esse, com cortar com a linha para decoração, tá? Então, era isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.